Música Meu nome é Thais Aldeceia da Silva, eu tenho 23 anos e trabalho como confeiteira. Eu moro em Ribeirão Preto, faz dois anos, moro com minhas três filhas. Música Antes do aumento, eu normalmente comprava fralda, leite. Atualmente esse dinheiro eu consigo fazer, investir um pouco mais na despesa. Então mistura entrou na lista, uns chocolates que as crianças pedem. Às vezes consigo comprar uma conta de água, também entrou atualmente com auxílio. Dos 400 reais eu investi nos doces e através dos doces eu consigo pagar as contas de casa, tipo celular, luz. Além disso, eu consigo também, por exemplo, levar as crianças às vezes para tomar um sorvete. Eu reinvisto dinheiro comprando mais chocolate, mais produtos. A minha filha, tipo, ela tem muito desejo em fazer balé, ela gosta muito de balé. Atualmente não tenho como pagar aulas de balé para ela, mas futuramente o meu sonho é colocar minha filha no balé e fazer faculdade. Música 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 Música